Esse é o Favelinho Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrotar Só pra ir lá de cima Me ajuda essas horas Meus vestes e minhas imã Bolei com as notas Olhar e quem diria Chegou tal melhorar Lembro que meu sonho era de ter Eu cair uma casa louca pra coroa Ficar tranquilo E ver os favelado que já foi milhado Sendo exaltado, tirando barato Churrasco na goma Chama os vizinho fofoqueiro pra ver que nós já tapita E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar De quem te ajudou a chegar que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar Tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque eu venho mais destilado E o back mais bem bolado E os back mais afiado O verso mais refinado E o traço mais bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado eu papo? Hoje o uísque é bem mais destilado O back bem bolado E os back afiado E os verso refinado E os traço bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado eu papo? Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Meus verso e minha zima Chegou da melhor Yuri Martins produziu E se é a igua velha E se é a igua velha E se é a igua velha